Mostramos aqui na tela do BG um prédio em Biguaçu. Lembra daquela história? Os moradores denunciam que está caindo aos pedaços. As imagens mostram que tem rachadura enorme na parede. Hoje, por conta das denúncias que apareceram aqui, as autoridades foram lá para vistoriar o local. E o Sagaz vai trazer novas informações. Oi, Sagaz. Oi, Polito. Pois é, teve essa nova vistoria no residencial Vila Real em Biguaçu. Foi uma vistoria feita pela Defesa Civil da cidade, Secretaria de Planejamento do município, representantes da Caixa e também da construtora responsável pelo prédio. Lá foi verificado, segundo a Prefeitura, que não há risco de colapso da estrutura. A Caixa se comprometeu em fazer um novo laudo e apresentar aos órgãos fiscalizadores. A Prefeitura garantiu que vai acompanhar esse processo. Não é de agora que os moradores do residencial Vila Real, no bairro Fundos, em Biguaçu, estão preocupados com esses problemas estruturais. As famílias dizem que a situação é mais crítica no bloco A, onde moram 32 famílias. Essas imagens que a gente está vendo agora mostram as rachaduras por toda a parte e que têm assustado os moradores. Nossa equipe já foi lá pelo menos duas vezes acompanhar de perto o drama dessas famílias, que estão assustadas, viu? Por enquanto, a Caixa garante que não há risco de colapso. Essa nova vistoria foi feita agora. A gente até fez contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal, mas não deram um posicionamento oficial. Falaram só lá com os moradores nessa vistoria de que vão apresentar um novo laudo que possa comprovar que não há risco de colapso na estrutura. Para a gente continuar.